Vamos analisar a on-board de Alonso e de Verstappen, ver onde cada um errou, vamos passar pela telemetria, que inclusive fica mais fácil da gente entender o que aconteceu. Tudo isso agora, se você não viu o nosso vídeo de apanhado geral do Qualy, dá uma olhada lá. E antes da gente entrar efetivamente aqui nas on-boards e na telemetria, devo dizer que Leclerc recebeu a punição de três posições por ter atrapalhado o Norris, e com isso ele sai na sexta posição, dando uma posição para Ocon, para Sainz e para Hamilton. Então agora você já está sabendo da punição. Vamos lá então, a primeira coisa que você vai ver é o mapinha aí na sua frente, onde cada um foi melhor. Trecho verdinho, obviamente, é o Alonso, trecho azulzinho, obviamente, Verstappen. Repare, aqui no caso, vem para cá, nesse sentido aqui do mouse, a volta começa, o Alonso vai ser melhor na primeira frenagem, só que o Verstappen ganha na sequência de aceleração seguida. E depois eles vão alternando micro setores, até o momento em que o Verstappen começa a atirar no finalzinho da volta, que é onde nós vamos chegar no ápice, como que o Verstappen tirou tanto tempo assim. Então aqui nós temos a velocidade e nós temos o delta também. Você já consegue ter uma ideia de onde cada um foi ganhando, você vê que do túnel em diante o Alonso ganhou bastante e ficou à frente praticamente todo o tempo, até chegar ao período das últimas curvas. Na saída da última chicane, na verdade, é quando ele começa a atirar mesmo do Alonso, que é onde o Verstappen vai tocando o muro, raspando o muro, e o Alonso não conseguia simplesmente desenvolver durante todo o quali. Então vamos para o seguinte, eu vou dar o play aqui. Primeira curva, você vê pela zebrinha aqui o Alonso levemente à frente, conforme vimos agora na telemetria. E aí se você deixar rolar, o Verstappen sai melhor. Você até vê que o Alonso deu uma corrigida no volante. E aí o Verstappen sai melhor aqui, tendo um pouquinho de vantagem. Você vê pela zebra aqui do lado, que o Alonso ainda está na parte da zebra, o Verstappen não. Conforme a telemetria nos mostra, o Verstappen já estava à frente depois desse período de aceleração. O carro da Red Bull é melhor em termos de tração e é melhor em termos de velocidade máxima, de desenvolver velocidade. Só que em Mônaco, ter esse motor mais potente ou um carro mais rápido de reta não faz tanta diferença assim. Até porque eles nem chegam a botar oitava marcha necessariamente em Mônaco. A questão mesmo é você ter um carro muito equilibrado para curvas lentas. E aí se a gente olha para a telemetria, você vê que o Alonso ganha justamente no período da curva lenta e depois ele acaba perdendo na aceleração, porque deu aquela corrigida. Você vê que a aceleração dele aqui, tem o throttlezinho, o Verstappen passa ele. Você vê que o Verstappen passa e vai abrindo até que o Verstappen depois desenvolve melhor até chegar no 100% de aceleração. Aí eles mantêm a aceleração até a próxima frenagem, que é aquela que a gente está agora, que o Alonso começa a tirar o pé primeiro, inclusive. Então, prosseguindo, o que nós temos é o Verstappen e o Alonso muito próximos aqui, eles estão praticamente juntos. E eles vão chegar no trecho mais lento da Fórmula 1. Quando inicia essa aqui, você vê que o Alonso já está mais por dentro do que o Verstappen. O Verstappen, talvez ele tenha cometido um erro na hora de entrar na curva. É difícil dizer se é necessariamente um erro ou simplesmente ele tentou fazer desse jeito, já que nas palavras dele, ele foi mais conservador nos dois primeiros setores. Então, dá a entender que, na verdade, ele, Verstappen, tentou entrar de uma forma menos agressiva, talvez sacrificando a entrada para ter uma melhor saída. É possível. O Alonso, geralmente, faz isso também. Ele é um piloto que gosta muito de sacrificar a entrada para ter uma melhor saída, mas isso depende muito do carro também. O Alonso é um piloto que se adapta muito ao carro. E olhando a telemetria, você vê que nós chegamos no ponto mais lento de todos, que é justamente esse. O Alonso vai perder depois que a gente sair desse apex aqui que nós estamos. Você vê que ele freou, está virando, e conforme vai virando, o Alonso vai perder bastante tempo, ele vai chegar a ficar 3 décimos atrás do Verstappen. Só que, logo em seguida, ele vai recuperar isso. Ele vai tirando, vai diminuir para um décimo, até que vai chegar na aceleração do túnel. Quando chegar na aceleração do túnel, o Alonso vai ficar à frente por praticamente todo o setor, até o início ali do terceiro setor. Então, aqui você vê que eles estão entrando no túnel. O Alonso já está começando a ganhar do Verstappen, está começando a tirar a diferença. Na verdade, aqui ele já está à frente. E vão vir para a primeira frenagem, pós-túnel. O Alonso está levemente à frente aqui do Verstappen. Você vê que o Alonso passa muito perto, o Verstappen parece que vai bater, de acordo com a câmera que a gente está aqui agora. Nesse trecho, eles começam a frenagem, como você pode ver aqui, o Alonso está à frente. No ápice da frenagem, no ápice da desaceleração, o Verstappen ali naquele miolo da Schicke, vai passar levemente o Alonso, só que o Alonso vai recuperar na saída. Então, nós podemos ver que o Alonso consegue ganhar na saída. Ele deu uma sacrificada na entrada aqui e consegue ter uma saída mais forte que o Verstappen. E o Verstappen vai pegar tráfego bem nesse trecho que eu estou mostrando com o mouse aqui para vocês. Bem nesse trecho aqui. Ele vai pegar tráfego, só que eu não sei se esse tráfego realmente atrapalha alguma coisa, pelo simples fato que ele já estava na linha de corrida e, a princípio, não atrapalhou o ponto de frenagem dele na curva seguinte, que é isso aqui que nós estamos vendo agora. Você vê que tem o tráfego aqui. O Verstappen está pegando esses dois carros e a próxima curva é para a esquerda. É difícil você ter aqui uma, como eu posso dizer, você ter uma visão dessa curva. O Verstappen realmente ia ficar com um ponto cego dependendo. Passam muito próximos. E aqui é onde o Verstappen vai ganhar. Repare, o Alonso aqui está levemente à frente. O Verstappen já está também vindo aqui para encostar. O Alonso também. Os dois estão indo no limite do limite para encostar no guardrail. E aqui é muito comum o pessoal bater. Aqui Sainz, Leclerc, Verstappen. Muita gente já bateu aqui. Toca a roda o pneu nessa partezinha interior, interna. E aí acaba batendo no Tag Royer aqui mais ou menos ou então aqui um pouquinho mais para a parte branca porque quebra a suspensão e ele não consegue fazer a curva. Nesse ponto em si, o Verstappen vai conseguir tirar do Alonso. Você vê que é justamente esse trecho que nós estamos olhando aqui com o mouse. Ele vai começar, nessa saída da chicane, ele vai começar a tirar o tempo do Alonso. A diferença chegou a estar na casa dos dois décimos, não chegou a três que nem a gente estava achando anteriormente. E como o pessoal está falando aí nas redes sociais. Mas a diferença estava nos dois décimos. E aqui é onde o Verstappen já vai ganhar nas últimas curvas. Ele vai botar por dentro. Por dentro que eu digo, ele vai chegar raspando nos muros, ele vai chegar raspando nos guardrails para poder ter mais performance. É aquela coisa, a diferença do gênio para o otário é o resultado. O Verstappen passou triscando o muro e não bateu. Se ele vai mais um centímetro para o lado do muro, batia e aí já era, não conseguiria terminar a volta. Então você vai ver que ele vai beliscar o muro bem aqui. Beliscou, aqui nem tanto. Nessas últimas curvas aqui, ele vai beliscar, eu acho que na saída. Na saída, pum, tocou. Aqui ele tocou o muro, o guard-reio, a proteção, enfim, da Rolex. O que isso significa? O Verstappen, por ter sido extremamente agressivo, conseguiu, então, a pole position. Nesse finalzinho, é praticamente na última curva. Nas últimas duas curvas, ele reduziu a diferença, tirou o gap, abriu dois décimos, mas aí o Alonso tracionou um pouquinho melhor, talvez por conta desse toque do Verstappen, e ele conseguiu reduzir para menos de um décimo. O quali foi bastante acirrado, como eu havia falado para vocês. Muito acirrado. Nós temos aqui nessas onboards mostrando que a Aston Martin vem para brigar, a Aston Martin costuma ser pior no quali e melhor na corrida. Então, a previsão, a projeção, é de uma Aston Martin forte na corrida. Vamos ver se o Alonso vai mesmo atacar o Verstappen. Tudo isso depende do que ele vai conseguir logo na largada. Mas é isso. Vamos ver o que acontece. Está aí a nossa análise das onboards e da telemetria para a gente saber onde cada um ganhou e cada um perdeu. Diz aí nos comentários o que você achou da volta dos dois. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço. Valeu e falou. Falou.